A meia maratona internacional do Rio mudou, alteração de percurso, de horário de largada e muito mais. Quer saber todos os detalhes? Eu vou te mostrar a partir de agora no programa Clametragem. Não conhece ainda? Se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com todo mundo que vai correr a prova, se ajeite no sofá, que eu vou te mostrar tudo a partir de agora. Bora lá! Vamos começar pelo início então? Meus amigos e minhas amigas, para quem não sabe, a Avenida Niemeyer teve que ser fechada devido a problemas de queda de barreira e desde então, desde ali abril, maio, não passa nada por lá. E aí todas as provas que passavam por esse percurso tiveram que ser o seu trajeto alterado. A meia internacional largava justamente em São Conrado, passava logo no iniciozinho ali, então também sofreu com isso. A Maratona do Rio sofreu com isso, várias outras provas. Mas, muito mais do que as provas, são os moradores do Vidigal também que sofrem com isso diariamente. Mas isso aí é coisa do governo, eles têm que resolver. Vamos falar então sobre a corrida? Para começo de conversa, o ponto da largada da meia Maratona Internacional do Rio 2019, a meia da Globo, a meia da ESCOM, vai sair daqui. Para você que não sabe, aqui é o Jardim de Alá. Divisa entre a Praia de Ipanema, que é lá o fundo, com aqui o Leblon. Reconhece ali o Morro Dois Irmãos ao fundo? Pois é. A largada vai ser aqui, vou te mostrar a marcação. 1, largada. Beleza? Vamos lá então, vou te passar as informações que você precisa saber sobre a horada largada. Se você correu a Golden Run, se você correu a meia Maratona da Maratona do Rio, já está familiarizado com esse percurso. Se você correu a meia Internacional o ano passado e não correu mais aqui no Rio, tem muita novidade. Mas eu vou te mostrar tudo em detalhes, tá? Vamos começar então falando sobre a entrega de kit. Atenção ao local e aos horários, hein? A entrega de kit vai acontecer na Marina da Glória. Inclusive, o percurso da prova passa por lá, lá no Aterro do Flamengo, na sexta e no sábado. Ou seja, nos dias 16 e 17 de agosto. Na sexta-feira, das 9 às 8 da noite e no sábado, das 8 às 5 da tarde. Atenção ao que você precisa levar para retirar o seu kit. Você tem que levar documentos de identidade original com foto e tem que levar também o boleto bancário, se pagou por boleto. O e-mail não vale, tá? Você tem que receber o comunicado da prova e levar esse comunicado para retirar o kit. Para terceiros, tem um pouco mais de enjoadinho. Então, acesse o site que está aparecendo aqui embaixo, ó. Inclusive, todas as informações que estão passando aqui estão no site da prova. Então, confere lá se não teve nenhuma alteração desde a gravação desse vídeo. Hoje é dia 27 de julho e esse vídeo vai sair no dia 5 de agosto. Então, até lá, muita coisa pode acontecer. Confere lá no site, tá? Beleza? Retirada do kit, ok? Então, vamos para o mais importante. Com a alteração de percurso, muita gente não gostava do horário da largada da prova, porque passava ao vivo na Globo. Com a alteração do percurso, teve que mudar o horário também. Então, muita atenção. Atenção, ó. São várias largadas que vão acontecer aqui, tá? Ó. Às 6h55, atleta cadeirante. Às 7h, elite masculino. Às 7h3, elite feminino. Aí, a partir das 7h15, que é o pelotão premium, pelotão geral, ou seja, a maioria dos corredores. Então, largada dos 21k às 7h15 da manhã. Olha que beleza, hein? E a galera dos 5k também larga nesse mesmo horário, só que lá no aterro do Flamengo. Ok? Informações importantes. Como chegar até aqui na largada? Como nós sabemos, se você não mora no Rio, eu vou te explicar agora. O metrô aqui no Rio só funciona a partir das 7h da manhã do domingo. Então, não dá tempo de vir de metrô pra cá. Seria a forma mais fácil de chegar aqui. Dessa forma, então, pra chegar aqui na largada, é mais fácil vir de aplicativo, táxi, carona e de ônibus. Não venha de carro, porque vai ficar lotado de gente aqui, carro vai ser difícil de chegar, você vai perder a largada. Inclusive, também lá no aterro, não vá de carro particular, porque lá reboque funciona e funciona muito bem. Inclusive, teve corrida que teve mais de 100 carros rebocados. Vá de Uber, de táxi, do que for, mas não vá com seu carro. Ok? Tempo limite das provas. A prova de 21K tem tempo máximo de 2 horas e 45 minutos. Dá tempo pra fazer suficiente, mas não vai querer extrapolar esse tempo, né? Já a prova do 5K tem tempo limite de 1 hora e 10 minutos. Dá pra fazer tranquilo. Outra informação importante. Nesse momento que eu tô gravando aqui, não tá no site ainda. Mas, historicamente, os postos de abastecimento de água e isotônico, não sei se vai ter isotônico na prova, mas deve ter, historicamente, são de 3 em 3 quilômetros e lá no aterro, geralmente no final, de 2 em 2. Como a largada vai ser um pouco mais cedo, então tende a ser menos quente do que os outros anos. Mas, vamos trabalhar assim, água de 3 em 3, isotônico também, beleza? Então, confere logo em seguida no site também, se teve essa informação incluída lá, beleza? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos parar de enrolação e eu vou te mostrar, então, em detalhes o percurso. Vambora! KM2 200 da prova. Aqui é a divisa de Ipanema. Vamos entrar, então, pra Copacabana. Aqui você vê Praia de Ipanema, lá ao fundo o Arpoador e aí vai entrar aqui, ó. Rua Francisco Otaviano e, a partir daí, Copacabana. KM2 800, bem-vindos à Copacabana. O percurso passa pela praia inteira da Copacabana e, ao final, entra para o Aterro do Flamengo. Três quilômetros depois, aqui próximo é o KM6, final da praia de Copacabana, ó. Percorreram toda a praia e, agora, aqui, seguindo o reto, vai sentido Botafogo. Pra você que não conhece, essa aqui é a vinda da Princesa Isabel. Vai passar por dois túneis bem curtinhos e, aí, vai chegar em Botafogo e, lá, tem um detalhe no percurso. Pra você que correu a Golden, a meia da Maratona do Rio, você vai ver uma diferença ali no percurso. E eu vou te mostrar lá. Presta atenção. KM8 da prova, talvez, aqui, é um dos pontos de você ter mais atenção ao longo do percurso. Por quê? Sempre você vai estar vindo do lado direito, próximo à praia. Mas, aqui, nesse ponto, ele faz um pequeno retorno. E, aí, ao sair do túnel, ali atrás, vai, muito provavelmente, trocar de faixa. Por quê? A prova, largando do Jardim de Alá, ela perde no ponto de chegada, por volta, aí, de um quilômetro. Então, esse percurso, ele tem que ganhar um pouco de distância. O que que faz aqui, então? Segue na esquerda, vai, aí, 600 metros do KM8, que é, mais ou menos, aqui atrás. Vai até ali na frente, volta, e, aí, entra aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui vai estar aberto no dia. E, aí, faz isso, ó. Vai pro lado de lá. Aqui, muito em frente, ó. Tá vendo aqui? Viu só? Nesse ponto, então, aí, segue o fluxo normal do lado direito. E, a partir daqui, se você correu a meia-manatrona, a manatrona do Rio, a Golden Run, daqui pra frente, nada muda. Lá na frente, eu vou te mostrar os detalhes. Se você ainda não correu essa prova, calma, eu vou te mostrar a sequência. Vamos continuar, então? Atenção nesse ponto, hein, pra você não errar e não perder a sua distância. O percurso, então, entra no aterro do Flamengo e vai passar por todo o aterro até chegar na região central das barcas que levam até Niterói. Quando você avistar esse ponto, você vai ter companhia do Pão de Açúcar à sua direita o tempo todo até o centro. KM 10 e meio da prova, praticamente aí no meio do aterro do Flamengo. Se você entrou lá na Enseada de Botafogo e já gostou de ver o Pão de Açúcar à sua direita, não perca tempo tirando foto lá. Essa é a dica que eu dou em todos os vídeos. Aqui, quando você avistar aquela placa ali, Monumento a Estácio de Sá, é o melhor ponto pra tirar a sua foto, ó. Você vai ter o Pão de Açúcar à sua direita, inteirinho. E aí pode tirar aquela foto bacana, beleza? KM 10 e meio, anota aí, hein. E aqui no aterro também tem uma outra dica que eu sempre repito nos meus vídeos. Se você vem fazer o seu melhor tempo, que agora a prova vai permitir isso, vai ficar rápida, com a prova que o percurso ficou plano com a saída da linha Maia e largando cedo, você deve seguir uma dica importante aqui no aterro, chamada Blue Line. Dá só uma olhada na Blue Line. Você vai seguir a linha azul, que é o nosso legado olímpico, e vai fazer o seu melhor percurso. Ou seja, vai fazer as tangências de forma correta. É só seguir a Blue Line, que é sucesso. É o caminho feliz, é o melhor ou o menor percurso a ser seguido na prova. Beleza? Segue a Blue Line aí, depois me fala. Coloca nos comentários aqui. Se valeu a pena, se adiantou a sua prova, se melhorou o seu tempo. Beleza? Blue Line, meus amigos, não se esqueçam. Ela tem tanto indo quanto voltando aqui no aterro do Flamengo. Olha pro chão, que você vai ver a Blue Line. No final do aterro, passando o Monumento às Pracinhas, Museu de Arte Moderna, e aí seguindo o sentido do aeroporto de Santos Dumont, tem uma pequena subida, é um calombo, não é uma subida. KM15 da prova, vamos começar a fazer o retorno. Aqui entra pra direita, estamos ainda na região do aeroporto, aqui é os fundos do aeroporto de Santos Dumont, e aí vai entrar aqui, à direita, pra região das barcas, região central do Rio de Janeiro. Veja só. Aqui então, damos início à região central do Rio de Janeiro. Se você não conhece, aqui é a saída do aeroporto de Santos Dumont, com a pista de descida e subida aqui, decolagem e aterrissagem. Lá ao fundo, onde está o meu dedo, Niterói. Aqui, tudo, ó, a ponte Rio-Niterói. Aqui a Ilha Fiscal, onde está o meu dedo. E, à nossa frente, as barcas que levam do Rio pra Niterói. Vale a foto, essa região foi revitalizada, ficou espetáculo de bonita. Eu vou te mostrar ali na frente. Aqui é a Praça 15 de Novembro. Aqui, à nossa direita, a Praça 15 de Novembro, ali, que entra pra poder pegar as barcas. Mas, ó, vai seguir esse percurso. Tudo aqui é região histórica, região do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, tem muitos museus nessa região. E vamos seguir nesse percurso, ó. Atenção ao fazer as curvas. Nesse ponto tem muitos buracos, então, olha pro chão. Atenção a esses detalhes, ó. Viu? Aqui é a região do Tribunal de Justiça, tudo aqui é Tribunal de Justiça, vai seguir reto. e ali na frente tem uma pequena subida. No KM16 da prova, essa subida é curta, mas é puxadinha. Então, muita atenção. Viram só? É praticamente um calombo, né? Nenhuma subida direito. e aqui já começa a fazer o retorno no sentido centro. KM17 da prova, acabou o retorno. Vocês lembram, ó? Ali é o KM15, entrou aqui dentro, deu a volta ali por trás, ali atrás, a região das barcas, passa tudo aqui por trás, e chega até nesse ponto aqui, ó. Vai sair e vai pra lá. Se você não conhece, esse é o Museu Histórico Nacional. A partir daqui, então, faltam 4 quilômetros, respira e vai em sentido linha de chegada. Como eu disse antes, em frente ao aeroporto, novamente, a mesma subida que vocês passaram indo no sentido centro, agora, passa voltando. Aqui é o KM17,5. Então, muita atenção. É uma pequena subida, ó. E no dia da prova, meus amigos, ao fundo, a câmera não consegue mostrar, mas você vai ver a estátua do Cristo Redentor desse ponto aqui. E também, a partir desse ponto, volta a aparecer a Blue Line. Segue a Blue Line, que é sucesso, hein? Agora, é só chegar. E logo aqui à frente, quando você fizer essa curva, ó. Aqui é a chegada. E aí, pessoal? Viram só? Então, esse foi o percurso detalhado da meia-maratona internacional do Rio de Janeiro. A meia da ESCOM, a meia da Globo. Avistou ali, ó. A vantagem minha ali. O pão de açúcar. Chegou. Vou encostar um pouquinho pra cá, que tá com muito barulho. Esse ponto vai estar montada a arena da prova, arena de chegada. Se você vai correr o 5K, atenção, aqui, onde vai estar montada a arena de chegada, também vai ser a sua largada e chegada da prova. Como chegar nesse ponto aqui? Informações pra você que vai, de repente, vir acompanhar algum atleta, algum parente seu, vem te acompanhar. Essa região aqui, é a Praça Kualatemok, que é no centro do Aterro do Flamengo. Agora, se você quer um ponto de referência melhor, é bem próximo ao Bar Belmonte. Como chegar aqui? Dá pra chegar de metrô, de aplicativo, de ônibus, tudo passa aqui por perto. Essa região é próxima ao metrô Largo do Machado e metrô Flamengo. O Flamengo é mais perto ainda. Então, atenção, tá? Metrô Domingo, começa a funcionar às 7 horas da manhã. Então, pra você que vem correr o 5K, não dá tempo de chegar também. Agora, se você vai embora, pode usar metrô tranquilamente, tá? Meus amigos e minhas amigas, gostaram do vídeo? Tá aí, então, o percurso detalhado da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Gostou? Deixa o seu like, é muito importante pra gente. Deixa os seus comentários de onde você vai vir correr essa prova aqui no Rio. Olha que bacana, pra gente ver aonde o canal alcança. Não deixe de se inscrever no nosso canal, é importante, dá trabalho pra fazer, ajuda a gente aí, pra poder sempre que possível ajudar vocês corredores com os vídeos de dicas pré-prova como esse detalhado. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que vai correr a prova nos seus grupos de WhatsApp dos corredores. Quanto mais gente assistir esse vídeo e souber as informações da prova, melhor. E assim fica todo mundo tranquilo, sem problemas, manda super bem na prova. Siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa com a metragem, ó, sempre com o K. Usa a nossa hashtag programa com a metragem, tudo junto, e ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Nós temos vários vídeos ao longo da semana que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado sempre em primeira mão, certo? Infelizmente, eu não poderei estar na prova correndo, eu estarei no mesmo dia correndo a muralha em Peneda e Visconde de Mauá, mas uma excelente prova a todos vocês que vai dar tudo certo. Quem vai estrear vai se sagrar meia maratonista e quem vai correr e fazer o melhor tempo da sua vida, tá aí uma excelente prova. Beleza? Fim de papo, meus amigos, e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti